já tem que botar mais mesmo ele tem razão tem que botar mais que o rato tem que botar aqui tem que ser 15 litros de óleo para a acender 15 litros de óleo tem que botar aqui o fogo tem que bater não faz nem peso não faz nem peso o Zé da família do esquidão daqui a família do esquidão é você é cigano é cigano eu respeito o candidato se não botar em mim arrém braço é família do esquidão ei Zé ei Zé tu vai estar fazendo o esquidão daqui o primo do esquideu o esquidão é isso olha é o primo do esquideu Zé dali do alto vistoso é o 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